Inverte é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com o dedo Nunca se assombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, feijosinho no titanzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Quanta hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, elemento, é o passo, bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Fotocit é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave, do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Quanta hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Tá botando a fé no submundo Quanta hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Quanta hora tu vai acabar tomando um susto Quanta hora tu vai acabar tomando um susto Tô me observando Seguindo meus passos Todo lugar que eu ando Eu sinto eles tão monitorando o que eu faço Ganhar pra mim é fácil Eu nasci vencedor Abençoado de nascência eu sou grato Fui escolhido pra dominar o trap e o asfalto Acharam mais uma carcaça Eles querem tudo de graça Nem correria, nem merecimento A vergonha na arte da caça De mim querem tudo então, Tomás Todo cenário igual bomba Tu é sofista, prateado do rap geral Querem me rabeirar, ou não? Geral tentando roubar minha lombra Geral tentando limpar minha zona Geral tá cobiçando a minha dona Tu é no box, tu beijalão Tu é no corre, tu perde a conta Tu é no beco, é só passar a bomba Tu é isso, tu é aquilo, cê só querem mesmo é beijar minha boca Hey! Yeah! Puxa! Yeah! Puxa! Puxa! Push! Yeah! Yeah! Puxa! Push! Puxa! 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 Boxa! отдель Sei só fala mas não cala, tenho tudo aqui na minha mala Bota agora já pra sua casa, antes que tu apanhe na cara Pouco tempo, pouco tempo para, tem muito juízo pra falar na cara Que cês são frustrados, só tem rima chata Se eu fosse seu fã, logo eu te matava Sei só a teus, mas não erra Quem tiver na pente, atropela Eu já tô chegando com as velas Tu tá no comando da Tatella É que eu não já tá com a SPAQ Tu tá junto com a RICARDE Cês já pode falar a verdade Aqui na pensemos esse tu Splat! A CIDADE NO BRASIL Me vê! Flor Rolex, fumando bags Hoje eu trouxe os leaks cheios, tô preto Erro com Jack, o loga uma track Sempre existe mais dinheiro a fazer Ritinha a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Ritinha a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Domingão queimando gasolina Foi mal pro comer a sua prima, mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fazia Vou fazer uma máquina do tempo, encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu soco Pra fumar um baseado mais bolado que o outro Dropando uísque na balada, 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viajar no espaço e tempo você tá ficando doido Você sabe que isso é impossível, garoto, isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mano é do tipo que explode, é do tipo que te lona Falei cê tá bem gostosinha, então segura a sua onda E hoje cê não imagina a cena quando ela me vê Fumo rolex, fumo no bex, hoje eu trouxe o slick cheio do top preço Eu com jack, bolo uma drag, sempre existe mais dinheiro a fazer Um em dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Um em dinheiro a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Dormindo queimando gasolina Foi uma por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fazia Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo